Os jovens negros estão cada vez mais presentes nas universidades brasileiras. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Em 10 anos, o número de estudantes que se declararam pretos ou pardos e que estão na faculdade passou de 16% para 44%. Desbravador. Foi assim que o jovem Ramon se sentiu quando começou os estudos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Na verdade, minha família é uma família muito humilde, né? Minha mãe, por parte da minha mãe, na verdade. Eles vêm da roça de Minas Gerais e nenhum deles tem estudo. Eles devem ter, tipo a minha mãe, por exemplo, ela tem um ensino fundamental e completo. Ela estava tentando fazer um supletivo agora, mas trabalhando para tentar sustentar a casa, enfim, não conseguiu. Então eu sou a primeira pessoa da minha família que ingressou no ensino superior. No vestibular, o jovem optou pelas cotas raciais, passou em comunicação social e hoje está se formando e prestes a começar o mestrado. O que separa o homem branco do homem negro é a oportunidade. Então, a partir do momento que você insere as cotas, você dá a oportunidade para esse negro, ele entrar na universidade. E não só esse negro, esse pobre também, porque as cotas são relacionadas com a questão social. Os jovens negros estão cada vez mais presentes nas universidades brasileiras. Uma pesquisa do IBGE mostra que em 10 anos, o número de estudantes entre 18 e 24 anos que se declararam pretos ou pardos e que estão na faculdade passou de 16% para 45%. E eles já representam 25% do total de bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior. Desde 2011, foram 17.500 negros estudando fora do país pelo programa. É o caso de Bruno de Oliveira, aluno da Universidade de Brasília, que passou um ano na Coreia do Sul para estudar biologia. Eu tive experiências muito boas, que eu vou levar para a vida toda. A ampliação das oportunidades deu mais confiança também para Natália investir nos estudos. Ela chegou a passar no vestibular ainda no segundo ano do ensino médio. Hoje, aos 18 anos, ela é caloura do curso de jornalismo. Existem problemas que só a gente sabe que a gente passa e que a gente vai poder levar para esse espaço entrando na faculdade e mudar essa realidade.